É todo mundo no piquinho do forró! Até as horas, bicho! Cadê o grito da galera? Eu vou te dar um beijo louco, 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 louco de amor! Menina, vou te dar um beijo louco, 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 louco de amor! Louco de amor, louco de amor, louco de amor, louco de amor! É todo mundo no piquinho do forró! É todo mundo no piquinho do forró! Fazer amor com você, meu bem Me deixar louco não tem pra ninguém Mas fazer amor com você, meu bem Me deixar louco não tem pra ninguém Ah, 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 ah É só você que me satisfaz Vem comigo que eu quero mais Mas é só você que me satisfaz Vem comigo que eu quero mais Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Todo mundo no pico Aqui é proibido ficar parado É forró até umas horas, São Paulo Segura Eu quero amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas Eu quero amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas E aí Ah, até umas horas Eu quero ouvir Ah, até umas horas Ah, até umas horas É todo mundo pulando É todo mundo pulando Obrigado.